Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 221 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA, Renato Rebello aqui, como sempre, abrindo alas. Essa semana vamos falar sobre o UFC Moscou, primeira vez que Dana White e sua trupe pisaram na Rússia profissionalmente e o maravilhoso card do UFC São Paulo quase consolidado. Será que ainda dá para cair mais luta? Vai ser difícil piorar, hein? Ó, e antes de tudo aqui, um disclaimer, pessoal. Essa semana vai ser uma versão expressa do nosso podcast, apenas 20 minutinhos. Vamos debater o evento, fazer uma resenha do evento do último fim de semana, já que vocês pedem bastante. Ao invés de não ter o podcast em semanas que o tempo está mais corrido aqui para os integrantes, vamos tentar fazer essa versão mais expressa e ver se funciona, né? Melhor que nada no caso. E para me ajudar aqui temos ele, Lucas Rezende, o nosso querido escritor de Belém no Pará e redator do site bloodalbum.com. Como vai, querido? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse card da Rússia foi um card um pouco frio, né? Se você me permite o trocadilho. E o card de São Paulo também está indo de mal a pior, né? Ainda dá tempo de piorar. Quando a gente tem o doutor no card, a gente sempre pode esperar uma lesão, então ainda dá tempo de ficar pior ainda. Que absurdo, rapaz, que absurdo! Temos ele aqui também, André Azevedo, nosso querido narrador do canal Combate, o galã do MMA. Fala sério. Fala, galera. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Lucas, Renato. Pois é, depois dessa visão positivista do Lucas Rezende, né? Maravilhosa. Bom, mas eu gosto de enxergar o copo meio cheio, né? Apesar de estar uma draga esse card do UFC São Paulo, é mais um evento aqui no Brasil e, bem ou mal, tem bons lutadores para compor esse card aí. Então, acho que vai ser um card, no mínimo, divertido para a gente. É, e o Lucas Carrano está em Abu Dhabi, né? Disparado o melhor em relação a sucesso profissional de todos nós, né? Está em Abu Dhabi no momento e Rodrigo Tanuri mudou de horário. Mudou de horário e não... Tá tentando se ajustar para participar do podcast. Quem sabe aí nas próximas semanas. Eu te peguei depois de um semana de cocaína. E prostitutas! Mas eu queria aqui, meus amigos, já começar com o UFC Fight Night de Moscou. O Rezende escreveu para o sexto round e o André narrou para o combate. Então, os caras estão com o evento na cabeça. Meu querido Rezende, eu queria começar aqui com um card preliminário. O que você achou de destaque? Porque a gente teve aqui a atuação do Rustan Kabilov sobre o Kajan Johnson. Muita gente marcou a luta para o Kajan Johnson numa Kauan, Kajan, sei lá. Uma luta que todo mundo achou que ele ia ser atropelado pelo Kabilov. A luta da noite que foi o Peter Yan, ex-campeão peso galo do ACB. Ex-lutador de boxe também, um monstro. Muita gente acredita que vai fazer barulho na categoria até 61kg do UFC. E pegou um estreante, um rapaz da equipe do zumbi coreano, o Jin Soo-Song. E foi uma luta dura, rapaz. Os bichos lá se arremessaram de um lado para o outro, mas o Peter Yan acabou vencendo. Teve também o Sibidolo e completamente dominado pelo Khalid Murtazaliev, né? Que é um novo cara aí do Daguestão chegando ao peso médio do UFC. O Marbek Taysomov dominou o Desmond Green também. O que você achou aí das principais? Os russos, né? A maioria dos russos, na verdade, os russos venceram todas as lutas, com exceção da do Jordan Johnson, que bateu o Adam Yandiev. Isso. Eu fiz três menções honrosas lá na resenha sobre o card preliminar. E são elas justamente a vitória do Jordan Johnson sobre o Adam Yandiev. Uma finalização no segundo round. Ele continua invicto na categoria. O peso médio precisa de renovação. É um cara relativamente novo que está chegando aí. Tem 29 anos. Então, muito interessante essa vitória dele. Uma que você não mencionou é a vitória do Magomed Ankala Ev, que conseguiu um bonito chute-out, nocaute por chute-out. Também não luta logo depois da do Jordan Johnson. E a do Kabilov foi a decisão caseira da noite, né, cara? Achei que foi bem claro, assim, a vitória do Kajun Johnson por 29 a 28. Mas lutando na Rússia, todo mundo que termina o nome com Ovi, com Ev, vai acabar levando vantagem, né? A outra do Peter Yan, o destaque pra mim fica pro coreano, cara. O Jin Sussong, cara, completamente maluco. Sabia que não tinha nada a perder. Pegou o de cima da hora, não bateu o peso. Ganhou o bônus de luta na noite, mas não ganhou o dinheiro por não ter batido o peso. Sorria toda vez que levava pancada na cara. Ia pra cima, fazia a cara de maluco. Perdeu, mas pelo menos deixou o nome dele aí na estreia, né? Que é importante. Ô, Rezende, você que gosta de aposentar um atleta profissional, se bidola e acabou, né? Pô, cara, quem aposentou ele foi o Herb Jin, né? Revendo o vídeo do fim da luta, foram 50 segundos, mais ou menos, cara, dele levando pancada na cabeça, sem reagir. Sem reagir, em posição fetal, tinha uma hora que ele tava chapado de barriga no chão. Muito triste, eu não entendi por que o Herb Jin deixou a luta aí pro intervalo. E só interrompeu no intervalo porque ele perguntou pro Herb, pro CB, se ele tinha condição. E o CB falou, não, I'm done, já chega. E aí sim, ele encerrou a luta. Eu fiquei até com a impressão de quando o CB foi derrubado pela segunda vez, ele machucou aqui a têmpora, que ele botou a mão nessa parte da cabeça e não tirou mais. Eu acho que foi isso que impediu ele até de reagir e tal. Ele ficou só ali, esperando ser interrompido e não foi, cara. Foi muito bizarro, uma coisa assim até inesperada pra um árbitro do nível do Herb Jin. Já se discute muito, né, a guerra Brasil vs Rússia. De repente pode estar chegando aí pro segundo lugar no UFC. A gente vê primeiro card na Rússia, é claro que eles iam botar os talentos locais. Pelo que você viu, é alguma coisa assim, nossa, fora da curva, de outro mundo, eles vão dominar os brasileiros no médio prazo? Ou você viu uma coisa mais ou menos do nível que a gente apresenta por aqui, né, nos eventos do Brasil, os caras que estão chegando? Eu acho que tem uma diferença, Renato, básica, que é o forte jogo de wrestling. Isso eu acho que pode fazer diferença, tá? Porque a gente vê hoje, a base da MMA hoje é wrestling, não tem jeito. Então pra fazer frente aos americanos, se você não tiver uma base boa de wrestling, você entra pelo cano. E eles mostram isso, apesar de não terem tanto talento na luta de solo, como a gente tem aqui com nossos lutadores, o jiu-jitsu mais afiado, eles têm uma transição muito boa e um domínio de solo muito forte. Então, assim, pro médio prazo, acho que pode fazer frente, sim, com nossos novos nomes. Acho que hoje ainda não, até porque a gente tem um volume de atletas maior, né? A gente tem mais gente ali no mix, lutadores melhores. Mas eu não duvido nada que, mais pra frente, no longo prazo, esses caras podem tomar o segundo lugar, sim. Até porque eles têm mais investimento esportivo, né? Têm mais condições de crescer dentro do esporte. Resende, não foi uma noite boa pros pitbulls, né? Teve o Thiago Alves, que perdeu pro Alexei Kunchenko, né? Um russo que estava ex-campeão do M1 Global. Estava 18-0 no MMA, já tem 34 anos estreando no UFC. Estava na cara que ia ser uma luta bem dura, mas foi uma luta mais morna do que o esperado, né? E depois teve o Shamil Abdurakimov, que bateu o Andrei Arlovski e saiu bravo, falando que tinha que ter nocauteado e encerrado a luta antes contra o Arlovski, não dando muita moral pro passado do nosso querido Bielo Russo, que entrou com o hino da União Soviética, animado em lutar perto de casa, né? Bom, primeiramente, sobre a luta do Thiago. Existiu muito respeito entre os dois lutadores. Foi basicamente uma luta de Muay Thai. Nenhum dos dois procurou as quedas, a não ser bem no final da luta mesmo. Achei que o Kunchenko estava um pouco mais inteiro, mas o Thiago estava bem também, né? Acho que foi aquele grande problema do Thiago que ele sempre apresenta. Ele diminuiu o ritmo conforme a luta vai se passando. E acabou que a grande questão foi o primeiro round da luta, que foi o round mais disputado. Mas eu enxerguei a vitória do Kunchenko, assim, sem polêmica. E achei que é uma boa adição aos meio-médios, embora ele já seja um pouco mais de idade, um pouco mais avançada, mas é um cara que está mais inteiro. Pode ser que ele consiga fazer alguma coisa, né? Uma pesteira sobre o Pitbull. Apesar do Pitbull também já está bem além da carreira, é sempre uma boa estreia, né? Agora o Pitbull também precisa apresentar um pouco mais, né? Ele teve uma carreira muito cheia de lesões, né? Um cara que sempre está tentando voltar. Acho que ele chegou muito cedo, né? Ele funcionou com o Saint-Pierre lá em 2008. Talvez ele já esteja começando a cair de rendimento, mas ainda acredito que não chegou a hora dele. Então, tem que pensar um pouco aí o que ele vai fazer agora. E a luta do Arlovski, cara? Eu não sei como é que o Abdurakimov, o querido Abdurakimov, queria nocautear. Se tudo que ele queria fazer era abraçar o Pitbull, né, cara? Tudo bem que o Arlovski também leva a culpa por isso aí, porque ele permitiu, né? Ele também, obviamente, não é mais o mesmo. Está com quase 40 anos. As mãos já não são mais tão rápidas, mas ele resistiu, né? Pelo menos ele não foi nocauteado como ele costuma ser. Até porque o Abdurakimov, como eu disse, estava mais interessado em derrubar e usar o ground-em-pound. Mas foi uma luta bem chata, uma luta bem abaixo da expectativa. Foi uma luta de peso pesado que a gente só assiste porque tem obrigação, né? E outra coisa, o Abdurakimov pediu revanche com o Derek Lewis, de uma das lutas que foi das mais chatas da história do MMA, né? Aliás, o Derek Lewis tem essa do Abdurakimov, tem a com o Enganou, Jesus Cristo, né? Mas na coluta principal, André, a gente teve... Olha só, o Nikita Krylov, rapaz, ele é um cara que prometia muito pra mim, pelo menos, né? Porque você pega um cara que entrou no UFC com 22 anos, como peso pesado, Aí perdeu pra um Soapalilei enorme, né? Um cara muito maior do que ele. Depois nocauteou o Walt Harris, enorme, muito maior do que ele. Aí depois foi pro meio pesado e no meio pesado saiu 5-2 do UFC, perdendo aí a última luta pro Misha Circo 9. Fora do UFC, o cara quatro lutas, três nocautes e uma finalização. Inclusive nocaute sobre o Emmanuel Newton e o Fabio Maldonado, que não é um cara fácil de se nocautear. Aí ele volta aos 26 anos, maduro, cheio de pompa pro UFC e é finalizado pelo Jan Blakovic. É uma água no chope aí do Krylov ou o Jan Blakovic, que já vinha de duas vitórias consecutivas, é realmente um bom valor? Perdão, André, o Blakovic vinha de três vitórias consecutivas, a última sobre o Jimmy Manoa. É, exatamente. Emplacou agora a quarta vitória, o polonês. Mas, cara, eu achei, eu também concordo contigo. Eu acho o Nikita Kilov, um excelente lutador, um talento pra essa categoria, jovem, completinho. Mas, sinceramente, estava irreconhecível naquela noite de sábado lá na Rússia, né? Amanhã, aqui, tarde, aqui pra gente no Brasil. Não apareceu pra lutar. Não sei se ele sentiu a pressão de lutar na Rússia. Sinceramente, não sei, mas o Blakovic, que não é nenhuma sumidade, tá bem, né, cara? Tá bem na categoria, tá no melhor momento dele na carreira, quatro vitórias seguidas. Eu achei muito mérito do Blakovic, que não tomou conhecimento do Krylov, mas também muito abaixo da média do Nikita. Impressionante, eu achei que ele ia chegar e ia vencer, até com certa facilidade, o Blakovic. Mas, tá de parabéns, né, cara? E ali você falou o Darth Choke, foi o que o Bruce Buffer cantou, mas ele aplicou um katagatane, cara, meio de lado, né? Com a guarda fechada, assim, de lado. Não foi um... eles deram o Darth Choke lá, mas o Darth Choke é completamente diferente, né? Você passa o braço pro Dibada Xila, o triângulo de mão invertido. O Darth Choke foi o que o Taran Wooden fez com o Darren Till. Exatamente, o triângulo de mão invertido, saindo ali debaixo da esgrima, né? Na contra-esgrima. Parabéns aí pro Blakovic. Agora, olha onde a gente chega, né, cara? Categoria de 93 quilos, o polonês é o terceiro ou quarto da divisão. É impressionante, é uma draga essa categoria até 93 quilos, que em outros tempos já foi sensacional, né? Mas vamos ver, vamos ver como é que vai vir o Nikita pra próxima luta, né? Tomara que não tenha sido... tenha sido só um lapso ali naquele momento, porque esse cara tem muito o que dá ainda nessa divisão pela 93. Não sei se foi bem um lapso, porque o Nikita, cara, ele tem cinco derrotas por finalização. Eu acho que ele precisa corrigir urgentemente o jiu-jitsu defensivo dele. Eu acho que é uma coisa que ele não se preocupa muito e aí quando ele se dá por si, acho que ele se garante demais, assim, né? E aí não liga muito pra defesa, mas ele já vem sendo finalizado há um bom tempo. Então, acho que é uma coisa dele começar a pensar em corrigir durante os treinos também. É, falando em a que ponto a gente chegou em renovação agora, na luta principal, o Alexei Olenik finalizou o Mark Hunt. Rapaz, chegou um novinho no top 10 do peso pesado UFC. Renovação a todo vapor, 41 anos... É uma batalha de promessas, né? É, o Alexei Olenik que bateu o Mark Hunt, que era o oitavo do ranking, né? Certamente vai entrar na lista 69 lutas profissionais, 45 vitórias por finalização. Só de Ezequiel, o cara tem 20 finalizações na carreira. Ele é russo de Moscou, tava com a torcida ao seu lado. E no primeiro round, apertou o pescoço do Mark Hunt, que ele disse na semana da luta que ia ser impossível, né? Um pescoço gordo daquele. Quase não tem pescoço também, mas foi lá e encaixou o mata-leão, o querido Alexei Olenik. Olenik e o Mark Hunt agora quase que empata, né? O cartel dele empatou, 13x13. 44 anos, 13 vitórias, 13 derrotas. Duas derrotas consecutivas, né? O Olenik por Curtis Blades e o Olenik encaixa duas vitórias consecutivas sobre o Júnior Albini e o Mark Hunt. O que você achou dessa luta? E o que você acha que o futuro reserva esses dois aí, André? Olha, eu achei uma luta curiosa, né? Você vê, o Hunt colocou quatro chutes naquela perna esquerda do Olenik. No terceiro, ele já mancou. Daí, entra uma mão esquerda do Olenik no Hunt, que desequilibra ali o início do fim. Então, foi uma luta maluca. Só que o Olenik, ele precisa de uma oportunidade pra te agarrar. E foi o que ele fez. E é muito difícil ele perder a posição. Ainda mais com o Mark Hunt, que é faixa branca, né? Tá provado aí que ele é uma faixa branca de jiu-jitsu no solo. Não consegue lutar. Então, o Olenik conseguiu chegar ao de Kiri. E quando chegou, não restou chance pro Super Samuano. E eu acho que é um nome interessante, apesar da idade avançada. É um nome interessante pra essa categoria dos pesos pesados. Principalmente, a gente olhando pra aquele lado de lado do planeta, né? Pro lado oriental, proporção oriental. Então, eventos na Rússia, eventos no leste europeu. Esse cara pode estar encabeçando os cards. Se não fazendo luta principal, ele pode estar ali no Comenevente. Se juntando ao Volkov, ao Zabit, ao Norma Gomedov. Eu achei bacana, cara. Eu acho esse cara gente boa. Inclusive, o cara de sapato me falou que ele é super gente fina. Prestativo pra caramba. Figuraça o Coroa e o Olenik. Então, eu achei uma vitória bacana dele. Mais uma por finalização. É um monstro, né? 46 finalizações na carreira. Impressionante. Está estabelecido agora entre os principais nomes do peso pesado. Qualquer luta que jogarem pra ele vai ser um casamento interessante. E o Mark Hunt já tem muito nome na carreira. Está estabelecido por muito tempo. Lá vem, lá vem. Não, não vou aposentar não. O que eu ia dizer é que essa derrota não tira nada do Mark Hunt. Porque a essa altura a gente já sabe quem é o Mark Hunt. É um lutador do K1. Uma muito pesada. E com jiu-jitsu negativo. Então, é isso que se espera do Mark Hunt. Ele mal apanhou nessa luta. Eu acho que ele saiu em TN, na verdade. Então, ele está pronto pra outra. Não está interessado em se aposentar. Eu não acho que ele é tão desgastado assim também. E ele pode pegar outra outra de peso pesado aí no futuro e continuar fazendo o que ele sempre fez. Para mim, Mark Hunt é isso aí. É, e agora o Alexei Olenik, ele supra aí a vaga de finalizador dos pesos pesados, né? Porque o Fabrício Verdun está suspenso por DOP. Frank Mio, né? Dois anos. É, Frank Mio já está no Bellator. Então, do top 10, ele é uma... Mesmo se tivesse, né? 45 finalizações. Ele vai ser o homem esganagalo aí dessa divisão. Everybody's on steroids. Mas, pessoal, antes da gente encerrar, queria pedir a opinião aqui dos amigos para o card do UFC São Paulo. Rapaz, já caiu quase... Porra, já caiu um card inteiro, né? Então, só na última semana, a gente viu que a luta do cara de sapato com o Elias Teodorou foi remarcada. O cara de sapato já até se machucou de novo. O Neil Magny foi transferido para o UFC Argentina e vai pegar o Santiago Ponzinib. O Alex Cowboy vai enfrentar um estreante, o Carlo Pedersoli Jr. O que mais que a gente escreveu? Não esqueça do seu querido Bilal Mohamed. O Bilal Mohamed saiu da luta com o Eliseu Capoeira, que agora vai pegar o Luiz Vendramini também, um estreante. Ketlin Vieira saiu. Ketlin Vieira. Ketlin Vieira saiu da luta contra a Tonya Evinger. Está feia a coisa. E ontem à noite a gente descobriu que a luta principal caiu metade. O Jimmy Manu, que iria fazer o meio-event com o Glover Teixeira, que já tinha se machucado, chegou no Brasil, foi dar uma corridinha na praia e rompeu ali o hamstring, posterior da coxa, foi pro cacete na primeira corridinha que foi dar no Brasil. E chamaram o Eric Anders, rapaz, que já tinha feito um meio-event com o Lioto no Pará. Perdeu pro Lioto aqui. E ele, que é peso médio, vai chegar pra enfrentar o Marreto no meio pesado. E esse é o seu meio-event do UFC de São Paulo. E com o meio-event, provavelmente, sendo o Sam Alvey e Minotoro, rapaz. Sendo que o Minotoro, como o Rezende disse, brincando, a gente, né, até o momento do evento, sabe que sempre pode pintar alguma coisinha aí. Um card completamente zecado, né. É difícil justificar isso pra um pagador de ingresso paulista, né. Os cento e tantos reais aqui, chegou a luta do Charlinho também, pode pegar o Trinaldo. O Evan Dunham, que vai pegar o Massaranduba, tá desgostosíssimo. Falou que essa é a última luta no UFC, que o UFC não pagou nem da carreira, né. Vai se aposentar, né. Vai se aposentar porque o UFC não pagou nem a conta da ambulância da última lesão que ele teve. Então tá um negócio aqui, tem pessoal que chegou agora do Contender Series, né, como Augusto Sakai. Tá difícil, hein. Esse certamente tá entre os piores cards que o UFC já mandou pro Brasil. Mas, André, você que é um homem otimista e também que provavelmente trabalhará nesse card e precisa levar o leite das crianças pra casa, claro. Por favor, defenda o indefensável e nos convença que pelo menos vale ficar perante a televisão aí. É, rapaz. Esse card realmente não tá bom. Teve muitas baixas, né, muitas quedas, muitas saídas. Só fazendo uma retificação aqui, Renato. O Comelevent vai ser o Cowboy contra o Pedersoli. Crevo. Eu acho assim, com a saída do Mohamed, eles poderiam ter pego o Capoeira e casado com o Cowboy, que você ainda faria um Comelevent de peso, entendeu? Assim, bacana, com dois bons meio-médios, sabe? Em franca ascensão. Eu achei viagem trazendo o adversário aí pro Capoeira. É, e tiraria o Capoeira lá de baixo, da segunda luta do Card, pra Comelevent, onde ele merecia estar, sabe? É um cara que tá bem na divisão, é um bom nome do Brasil. Mas, enfim, olhando o Card aqui, cara, não tem muito o que dizer, né, Renato? Força, André! É difícil, cara, é difícil. Mas, assim, tem bons nomes em nem tão boa fase. Você vê, você tem o Barão, você tem o Massaranduba, você tem o Thales Leites. É assim, cara, você tem caras bacanas, assim, de se assistir, mas que vai se aposentar nessa também, né? É. Hector Lombardi tá em boa fase também, né, Renato? Ah, excelente, excelente. Esse aí, essa eu tô com resende, cara. Ele tem que aproveitar o bonde aí e pendurar as luvas também, porque esse cara aí, o Lombardi já deu o que tinha que dar. Então, assim, falando um pouco da luta principal, o Thiago Santos, ele sai de um cara legítimo 93kg, nocauteador, pra um peso médio, canhoto, wrestler, então, assim, ele leva a vantagem por um lado, que vai tá lutando com o cara da categoria dele, não vai tá muito maior que ele no dia, no sábado, no dia 22, mas é um jogo completamente diferente, né? Então, eu acho que o Thiago vai pra nocautear o Enders, o Enders é bom na transição, é um cara durável, a maioria das suas lutas vão pra decisão, a maioria das lutas não, mas ele é um cara que só tem uma derrota e foi justamente na decisão contra um e o outro, então, não sei, eu acho que não dificulta muito pro Thiago, não, acho que até melhora pra ele, sabe? Porque o Manu é um cara bem perigoso em pé, maus duros, e vamos ver, né, cara? Vamos lá, vamos trabalhar, vou tá do lado do octógono ali, vamos pra dentro. Eu acho que, no fim das contas, galera, não é um card primoroso, mas é um UFC aqui no Brasil, né, com nomes brasileiros, eu acho que, por mais que não seja, não vai estar assim maravilhoso, acho que vale assistir e a gente torce pra que os caras saiam na porrada e deem um bom espetáculo pra gente, né? Não seja aquele marasmo de decisões, lutas chatas, então, assim, se porrada comer, tiver um monte de nocaute de finalização, já valeu a pena. Muito bem, André, matou a pau, matou a pau. Então, vocês sabem que eu sou um homem gentil, né, eu não, eu levanto a bola pros meus amigos cortarem, mas eu faço perguntas proporcionais a cada posição de cada pessoa. E agora eu vou perguntar pro Rezende, dá pra cancelar esse card? Cara, dá, mas a gente sabe que o UFC faz de tudo pra não cancelar o card, né, daí a gente fica nisso aí. Não, eu tô brincando, que é sacanagem, tem muita gente aí que tá chegando, que vai ganhar seu dinheiro, que tá trabalhando, né, direto e indiretamente, cancelar é ruim pra todo mundo, claro, né, mas o card já não era daquele escolha, né, e o baque que ainda se levou virou um remendo, né, Rezende? Eu tenho um destaque positivo, na verdade. Você? Uma das poucas lutas que tenho, eu tenho uma das poucas lutas que não foi prejudicada foi a do Serginho Moraes contra o Ben Saunders, cara. O Serginho Moraes é um faixa preta de jiu-jitsu legítimo, o Ben Saunders é um striker, tem um conforto interessante aí, mas ele também é um faixa preta de jiu-jitsu criativo, né, ele venceu com o homoplata, é um cara guardeiro, então eu acho que o Serginho tem trabalhado com o André Dida, né, ele tá melhorando a trocação dele, então eu acho que pode sair um combate interessante nessa luta. Esse é seu destaque positivo, Rezende? É assim que você quer convencer as pessoas? O que eu posso fazer, cara? Lamentável, hein, Rezende? Pô, mas aí a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Fabio Maldonado. Fabio Maldonado. É, tá complicado defender esse card, mas é isso, dia 22 de setembro no ginásio do Ibirapuera em São Paulo, eu vou me despedir aqui dos meus amigos, Rezende, um grande abraço essa semana, seu grande rival, Lucas Carrano, não está entre nós, mas mais suave pra você, né? É, você vê que o podcast fica com esse clima mais agradável, né, quando tem a audiência de certas pessoas, mas, pô, a gente aí veio de um evento mais ou menos na Rússia, esse de São Paulo, o papel tá ruim, a gente torce pra que seja bom, mas pelo menos a gente fecha o mês com o Condor McGregor e o Habib Nurmagomedov, né? Então a gente fica com essa nota positivista aí no final. Maravilha. Meu querido André, um grande abraço pra você e boa sorte aí na transmissão desse UFC São Paulo, né, que já é próximo sábado. Isso, verdade, verdade. Obrigado, Redato. Valeu, Lucas. Um abraço, um abraço a todos que nos ouvem aqui no podcast. Vamos nessa, né? Vamos pra esse bravo UFC São Paulo. Vai ter uma mudança, né, nesse UFC. O Rods vai narrar pela Rede Globo. Eu vou ficar do lado do Octógono. O Protinha trabalha ali com o Luciano e com o Marcelo Alonso na transmissão toda. E a gente vai estar levando todos os detalhes pra galera que assina o canal Combate. E pros que não assinam também, né, que trabalham com aquele link esperto, vão estar conferindo com a gente a transmissão. É isso, André. Que absurdo, André. Incentivando aí. Eita. Meus amigos, um grande abraço. Não, agora... Valeu, galera. Valeu, meus amigos. Um grande abraço a todos. Fiquem ligados, se inscrevam aqui no canal do Seixo Round. Semana que vem volta a versão estendida do podcast. Vai ter resenha na maioria dos outros vídeos, outros dias também. Abraço a todos e até a próxima. E é tudo o fim! E é tudo o fim!